E aí galera, a gente tá começando aqui mais um De Volta à Mesa É um podcast e esse é um projeto piloto Vai ser uma primeira temporada aí, alguns episódios Se você curtir, já aproveita aí, se inscreve no canal, deixa um comentário, deixa um like, compartilha com alguém Nesse primeiro episódio, a gente vai fazer uma introdução sobre o que é esse podcast, o que é esse projeto De Volta à Mesa Três, quatro pessoas com esse sentimento alinhado de tentar fazer um podcast O pastor liberou, a gente tá correndo atrás e chegamos aqui, primeira gravação Pra um regular de Deus, a gente tá muito feliz com isso E a ideia é realmente ser uma conversa, não ser uma pregação, não ser nada do tipo Claro, fundamentos bíblicos e trocando uma experiência de vida Até pra gente conhecer um pouco mais, hoje nosso primeiro convidado e nosso anfitrião da casa O pastor Cláudio e nosso convidado Lucas também, que tá aí pra ajudar a gente Eles vão comentar um pouco mais conosco hoje sobre o projeto De Volta à Mesa Que é um projeto muito, muito massa De Volta à Mesa não, é Momento de Mesa, é o projeto E esse projeto eu creio que tem muito pra impactar essa cidade Pastor, se apresente aí pra quem não conhece o pastor E aí E aí Obrigado.